Wove onça na bag, na club, soldal de fã Pras Rose em branca de neve, tem cluster de Amsterdã Mas nada me falta, amém? Sem goarapisa, ninguém Nascer de que os traque avança, te cansa, ninguém detém Ninguém detém Foco no silêncio e no ronco da multistrada Ei, bebê, vem Você tá com os brabo da quebrada Os que te deixaram toda molhada Vai ganhar Chanel, Valencia Vai ter medo de voltar pra casa Viver nunca mais Manda o papo reto pros seus pais Já tá ficando apaixonado O Gauté King, você te fere Conhece o Vogue, meu tom de pele Conhece o Timbre, conhece o Fouca e da nó Tá ficando cada vez melhor Mary Juan Gangue de van Combo de gold Claudete show Mary Juan Gangue de van Combo de gold Claudete show Malacaxique que chegou Virava de malucaxia aqui dentro da van Essa é mistério, os moleca é do papo reto E o que é pra fazer hoje não deixa pra amanhã O preto mal hoje vai me dar sua cara por jogar na minha cara o fato de ser diferente E de provar que acima de qualquer parada dou o passo calculado e fecho no passo da frente Hoje eu gastei o cachê no show Fiquei lindo aí, ela notou E cadilha de traque, traqueou Nós é pé na porta, o travassou Ela se envolve, sabe que nós é problema, só ela que resolve, maloqueiro vale a pena Eu gostei do decote, dos seus avantajado Que ela fez com o deboche, jogou graça pro meu lado Mais choro no norte, nem brisando seu passado e na conduta ela dança Corração balança, parênteses, criança, se diverte e canta, dá tchau pra ganhar Marisola, sangue de vã Copa de gol, canta de show, velha é minha fã Segue no Instagram, tá junto com os maloqueiro, nota pra pequeiro Nem peste dinheiro, se joga sem medo com os moleque preto Pedi foto e saco o telefone, clica, passa number de telefone Troca, diz que quer ter meu sobrenome, ah tá, depois do sexo nós some Drama, drama, pra hoje o jovem negro tá nadando na grana Dia de choro e dia de glória, mas sem prima tive a esperança Noites em claros, lutei, tirei o pé da lama, inveja não canta Noite caiu, tô de jacaré, a gang do lado e o Nike no pé Seja no cônio, seja no caster, nós tá bagunçando forte Noite caiu, tô de jacaré, a gang do lado e o Nike no pé Seja no cônio, seja no caster, nós tá bagunçando forte Noite caiu, a gang de vah, combo de gol, gote de show Noite caiu, a gang de vah, combo de gol, gote de show Ela se pesca, a BMA back, muito avançada pede pra bolar Sabe que tem show e pede pra colar, BMA PT e pede pensar Eu gosto de você na onda da bala, e eu na vez na onda de loupar na cara O uso fluí no MD de madrugada, desde 10 em 10 minutos sobe balançada Ai ai ai, morena só bonita, hoje eu vou te levar pro borrão Te levar pro quarto, vou ser louco e brei a casa E minha cabeça tá girando mais rápido que o pirão Ai ai, eu trouxe a bala que ela gosta Oitenta bilhões, oitenta rosa, com ela é a CVS prosa É só tapa na bunda, sou quem rasco Olha o tamanho grandão, olha o bundão Ai, olha o tamanho grandão, desse bundão, meu Deus Olha o tamanho grandão, olha o bundão, desse bundão, meu Deus É R1, gang de van, copo de gol, doze de show É R1, gang de van, copo de gol, doze de show Ou, 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 ou Ou, ou, ou o, ou, ou, ou É o cheiro do beat, emplacando mais uma Tipo ilusão de ótica, quando avistei essa mina gostosa Vem com a mina perigosa, ô louco, será que ela me namora? Ela é da favela e eu moro lá no morro, ela usa prata e eu uso ouro Que coincidência, né? Pois é, me contei a mina ralé Eu me contei, a mina ralé, a mina ralé Eu me contei, minha futura mulher Eu me contei, a mina ralé, a mina ralé Eu me contei, minha futura mulher Ela é empoderada, parece que a pele dela brilha como a lua Fica mais linda e mais bela quando fica nua Pequena sereia se perdeu pelo pirata de rua É o pirata da rua Quantas vidas eu esperei pra poder te reencontrar O que Deus criou, pudiu viver, ninguém vai separar Ninguém me separa da minha linda Ela é muito linda, linda, linda Usa pouca roupa, roupa, roupa Quando ela passa, passa, passa Água na boca, boca, boca Ela é muito linda, linda, linda Usa pouca roupa, roupa, roupa Quando ela passa, passa, passa Água na boca, boca, boca É a de GGM, 4.0, que é o Mandrake, Mandrake na voz Essa garota tá tirando onda, é o desespero de qualquer rapaz Inteligente, é uma esportes de M resolvida, não anda pra trás Mandrake, a personalidade forte se destaca Porque a lavada corre, natural como a luz do dia Ela vem, 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 do tá de vermelho Fica horas na frente de espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o cubos pelo Iviton Natural como a luz do dia Ela vem, 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 do tá de vermelho Fica horas na frente de espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o cubos pelo Iviton Mexe no cabelo, mexe no batom, tira o gubosa Põe no Ivitão, põe no Ivitão, põe no Ivitão, põe no Ivitão, põe no Ivitão Ela para tudo, aqui tudo, com esse jeitinho tu choca o pretão Absurdo, ela é muito, muita areia pro seu caminhão Todas em sol e pimenta, chega roubando a cena Pega vizinha vermelha, olha o cabelão da morena Tem piadinha, respeite, ela dó numa encrenca Deve a soma no problema, e não esquenta a cabeça Deixa ela quebrar, deixa ela cansar, deixa ela viver Deixa ela causar, deixa ela quebrar, deixa ela cansar Deixa ela viver, deixa ela causar De me Se sai da boca dela, que ela não me quer Como eu sempre fui um bom rapaz Vou atrás da Bela e atravesso o Ida Bela E aceito uma Bela pra comigo ficar jaz Eu sou a fera no pique favela, já via no tudo ela querendo mais E a Bela tá E a Bela tá Queria estar no seu lugar Maldade 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 7 do GM, deixa ela dançar 7 do GM, deixa ela dançar Eu vou aqui em Miami Blue, hoje eu vou de juju só pra trombar minha gata Ela mora na Zona Sul, mas pra trombar o tutu, ela vem arrumada Branquinha pra teu cabelão, sorriso, sorrisão, linda só as porcelana Caroline Guerreiro é bom e o batom rosê da cor americana Maldade Estudando essa canção pra você, fui até a arte pra tentar vender clara Menina, quem sabe nós não pode namorar E na pique ela é a anima e serve, uma transfusão de prazeres noturno Ela é linda e até cego promete, mas ela sabe que ele é o meu nosso Toma cuidado o tubarão vai te papar, toma cuidado o GM vai devorar Toma cuidado, toma cuidado Toma cuidado o tubarão vai te papar, toma cuidado o tubarão vai devorar Toma cuidado o tubarão, é o GM Olha o tabu na bunda nessa mina, quando ela passa ela chama atenção Fica passando e chegando o corpinho, jogando essa bunda na minha direção Se eu te chamar você baila comigo, eu te chamei você disse tá bom Só se o DJ GM no beat tiver comandando o som Porque ela é brava, cada sentada dela é uma pancada E chegou chegando como não quer nada, acabou ganhando o coração do seu pretão Porque ela é brava, cada sentada dela é uma pancada E chegou chegando como não quer nada, acabou ganhando o coração do seu pretão Porque ela é brava, cada sentada dela é uma pancada A minha maloqueira A minha maloqueira, rainha da minha goiadeza A minha maloqueira, rainha da minha goiadeza Bom dia, como vai querida, como vai teu dia Hoje eu só quero paz, não quero brilho Quero seu amor, não é calor Tô apaixonado por você Fala pro seu pai que eu não bebo cedeja Vou pra igreja, cara firmeza Quando a gente beija, gosto de cereja Vai até o dia amanhecer Fala pra ele que eu sou Quem te traz café na cama Que é o cara que te ama O nego te faz tão bem Fala pra ele que eu sou Quem te traz café na cama Que é o cara que te ama Comigo te faz tão bem Sete do gelo e deixa ela dançar Sete do gelo e deixa ela dançar É o cheiro do beat Emplacando mais uma Diretamente é Restore de Love Fuck Restore de Love Fuck É o DJ GM Ai, 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 ai A vida triste que eu tinha já ficou pra trás Hoje todo mundo tá vivendo bem demais Hoje todo mundo tá vivendo bem demais Ai, 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 ai A vida triste que eu tinha já ficou pra trás Hoje todo mundo tá vivendo bem demais Hoje todo mundo tá vivendo bem demais Quer chevar de dinheiro, pode bairro fosco Comprei uma casa nova e dessa vez o espaço Toca as notas lá de cima e só sabe, tá viciado Vai chover umas 5 milhas no quintal dos Oliá Se o crime aparece com os aqui da folha E as mina que competem, quem é mais que bate a bunda Num baile, ainda mais tarde Cê não lava em foco e que a molecada vai fazer uma vibe Cês vai ver Sai a cara no meu pulso e meu rostinho estampado na tua TV Na tua TV Foi que a vida deu uma mordada de um dia pra cá Hoje eu nem preciso ver ela dançar Se tudo der certo vai ser Guarujá Deixa ela rebolar, deixa ela rebolar Se tu não me conhece eu vou me apresentar Você já me conhece, já me viu cantar Em algum lugar, alguma cantoniga Eu me levo a mão e não penso a besteira Ela veio pra novinha, eu já tava de bokei Ela veio de novinha, eu passo de outro Não sei se hoje o crioulo vai de laca cheio de aclê Só sei, só sei, que passo a proteção Evita de coquei, só riei Pro favelado que nunca teve suporte Cheguei, bota passar mal quando vê o neguinho de tarde Se não for de laca chão, nem vou Não curta aquele ovo aí no pé Já tive tife de todas as gols Mas hoje eu vou de jacaré Se não for de laca chão, nem vou Não curta aquele ovo aí no pé Já tive tife de todas as gols Mas hoje eu vou de jacaré Domingo não é mais um dia só bebê morado Vinte e vinte, metade do ano Acapulco, festa em Baranjá Vai, então vai vendo Cê por fim deve tá se mordendo Mais um ano final e vivendo Forte abraço que hoje é nóis que tá Tão, tão, sei lá Será que eu decolo, caiu, foi que cinza? Sei lá, será que hoje é meu chão, mudou de vida? Sei lá, cê coloca na faixa que veio da gringa Sei lá, faço um grupinho colocando amiga Colocando amiga Colocando amiga Colocando amiga Colocando amiga Trazer, 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 trazer na de ficha Pronta pra qualquer problema Não importa a opinião desses mente pequena Desses mente pequena Desses mente pequena Cê quer voltar Mas não vai não, deixa pra te dar Mas hoje não Se me desligar Modo avião Vem soar Tô no bailão Tô no bailão Eu chamei ela pra dançar Te apresentei meu som Falou que era bom Fazia mexer o bundão Então já que você gostou Mulher não perde tempo não Ao som do GM Vem na movimentação Movimentação Chacoalha E todo dia é dia de eu bebê morar Dentro da lancha Cacelina, Flávia, Renault Fumando na guile Na beira do ar DJ GM e as madame Já bebê morou Vai Mulata joga no chão Bate o pocozão Que tu tá demais Tu tá demais Vai Mulata joga no chão Bate o pocozão Tu pode ir mais Tu pode ir mais É só ver na areia De tempo pra cá Nós vimos tudo mudar Debochando da crise Em outro patamar Diferenciado Neguinho enjoado Quem tá com nóis Tá quem não tá pro lado Baco Vitorioso eu sou Ela se amarrou Preto e dinheiro Combinou E nós evoluiu Elas não davam mais atenção Só que o jogo virou Eu não sabia que piranha Entrava no cio Ela veio para mim Eu já tava de evoke Ela veio de lalar E eu passo de evoke Ela investindo amanhã E eu só penso no hoje Porque evoke E banho Mulher já fica na bala Eu acione Tu vende Quatro com a bunda Na minha cara Porque eu sou trem Tep de estampa No meio da festa Vale e nada Te interessa No set de GGM Tu vem jogar devagar Sem pressa Toca devagar sem pressa Que esse dão Joga lança em a reversa Tep de estampa No meio da festa No set de GGM Tu vem jogar devagar Sem pressa Toca devagar Sem pressa Que esse dão Joga lança em a reversa Tep de estampa No meio da festa No set de GGM Tu vem jogar devagar Sem pressa Descendo Vem devagar Subindo Pra provocar Repolo Vem devagar Subindo Subindo Descendo Vem devagar Subindo Pra provocar Repolo Vem devagar Subindo Subindo O maluqueiro vai dar o papo e cê vai escutar DJ jam e solta o beat as do tcha-tcha dançar Tampo é pra rebolar, caras quer se acabar E a essência tá no naga pra nós dois fumar Amiga, chama suas amigas pra cá Fica tranquila se eu insultar a vida Que hoje cê tá aqui, tá com os caras certo Os caras certo, tá seguindo, é seguindo, é assim gostosa Que hoje cê tá com uma loca, então sabe rebolar de costa Eita nega prestigiosa, tá seguindo, é assim gostosa Que hoje cê tá com uma loca, então sabe rebolar de costa Eita nega prestigiosa E aí DJ jam, quer uma drake, uma drake na voz E aí DJ jam e solta o beat as do tcha-tcha dançar Moleca de voz, sorriso perfeito Pense no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Carolina e guerreira Sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira, mas cobiçada de morena Rosa, sandália da prada, carteira de couro Rorou na pessoa, minha francesia e bem maquiagem Quero ler minha mandraka né Tava comigo, moda não tinha nada Hoje eu tô 1, hoje eu tô prata, merecedora de fé Quero ler minha mandraka né Tava comigo, moda não tinha nada Hoje eu tô 1, hoje eu tô prata, merecedora de fé Anoteceu de novo, ela vem pro morro Eu tô aqui no meu plantão Depois eu vou descer pro bailão Só favela joga bundão Toma Porradão Ela vem de bato dando um porradão Joga nessa bunda do acatrovão Sabe que eu sou bandido Por isso jogo popotão Vai Porradão Ela vem de bato dando um porradão Joga nessa bunda do acatrovão Sabe que eu sou bandido Por isso jogo popotão Porradão Olha como é linda 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 Incomoda Quer virar de luxo Quer andar na moda GM no beat Eu criei mais um foco Tirando de giro Elas gritavam Usando marquinha Pra ficar gostosa Soltou meu coração Que é mina perigosa Ele fumando E olhando pra mim Prevareço Na sua mentinha Outra É o GM no beat Emplacando mais um Outra É o GM no beat Toda empinada Já conquistou o vilão Maia tão desce no chão Mostra que é disposição Eita mulher Turbinada Mais equipada Que carro de som Conheci uma mina Conheci uma mina Mas não cê tinha que ver Maravilhosa Mas não preta linda Classe a ser só o primeiro Muito gostosa Eu marquei um baile com ela Trouxe ela pra favela Cheguei de velha Pra impressionar Ela entrou no carro sorrindo Perguntou qual era o destino Baile do GM hoje vai pegar Baile do GM hoje vai pegar Ela que vai 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 Toca e toca buchuda, visual nada é boate quando tá Ela que vai, toca e tô foguete, toca e tô rasante De cabelo ouvido, cajada de frente Ganha o meu respeito, toca moto e volante Ela toca volante Ela que vai, 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 vai É tanto carbão que cai na conta dela Juntos pro papai que vai viver de dança Viajar o mundo pela passarela Vira europeia e mora na Espanha Pega jogador, fica com doutor Tem maturidade pra não falar de amor Pensa bem na sua independência Cuidado de quem se apaixonou Diga, você tem mudado de lugar Pensa que talvez pode ficar Fica observando a hora Pega o seu tempo passar Pensa, ela cansou de esperar Veja a malandrona indo embora O GM cansou do Brasil E foi stromar com a gostosa da Europa Aí, DJ GM, acompanha a versão Ó, esse ó, então pega a visão Aí Tá passando de carro corota Fazer dele as amigas olhar No vinte o GM decola E o baile começa a embrazar Vai jogando o copo pra cima Vai mexer na bunda sem parar Se envolve, se entrega pro clima Deixa a música vinte Dini Brazda Dini Brazda Dini Brazda Dini Brazda Aí, DJ GM, acompanha a versão Ó Quando eu tô com ela, só aumenta a adrenalina Dois loucos nas pistas, dentro do E30 DJ GM no som que tá estralando Acendo o back enquanto ela fumando o branco Sente o poder dessa menina Virou tema de poesia Papo de fuder minha vida Se não se há vontade pra tu começar Vai jogando, hoje eu canto Rebola pro malandro Nesse rolê insano Essa noite não pode acabar Vai jogando, hoje eu canto Rebola pro malandro Nesse rolê insano Essa noite não pode acabar GM melodia nervosa Lança pras bandida periculosa Que desce de frente Quica de costa Joga sua muda e não para Tranqueira maloca me cara I have no body 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 I have no body Foi só porque eu sou Dois nós lá funk Quer cantar na minha base Quer ser minha amante Quer fumar comigo Acha interessante Volta só safada Que tá no conflito Vim porra Neste Mostra esse seu lado sexy Que hoje cê tá com vilão Cena privendo meu frete Mas você tipo ação Vim porra Neste Mostra esse seu lado sexy Que hoje cê tá com vilão Sete do dia de GM Mais uma explosão Porradão Porradão Vim porra Neste Vim porra Neste É o GM, um beat, replacando mais um É a EGB Foi batas que eu entoquei na mata E o cemitério tá cheio de trator sem placa Balas carenada, pinada, sucata Vira o brinquedão do corre que corre em todas quebradas Eu passei, olha os menino, costurei Pela contramão, certeza que o traque é o tom Respeito os moleque é bom E no trecho só vai vilão E o garupa na cota é ação Abistal e tribo no chão Essa vai pra coleção Multistada, carenada Eu já deixei o meu robô caprichado na carenagem As novinha viu e quase teve empate Quando eu saquei da B King Preta da minha garagem Os bicuto ouviu o rock Fez cara de paisagem Maloqueiro, favelado Bem trajado e de nave Os policia logo embaça E acha que nós é fraude Vai dar de cara com a porta Se tenta me enquadrar Os cemitério Nos garoto do asfalto apaixonado na breada Esse vim é de coração Vai virar dona do morrão Mas se vir pelo cifrão Você vai comer na minha mão Que o menor tá de pena e azul Chave em cima da doca Eu vou de zig zag Vai! Manda-te aposar Eu vou de zig zag Vai! Zig, zig, zag Eu vou de zig zag Vai! Manda-te aposar Manda-te aposar A carenagem Tá em pera no meu cemitério Ia transar Saquei da mata Dotei com a ducati Vermelha crioulo roncha De bololo sem placa A carenagem Tá em pera no meu cemitério E atransar, saquei da mata Olha o pai de vestrão, passando igual tornado No cano, canhão, recalcado por lá Até as donzelas da quebra, hoje que é pra desfrutar É bailão na favela, os drag da biela, os robôs de Zitoque foi pra acelerar Vai, puxa, corta, passa, deixou travar o motor Se ela não aguentar, eu vou travar o carro Vai, puxa, corta, passa, deixou travar o motor Se ela não aguentar, eu vou travar o carro Desentocar os trator, multistrada, carenagem, saca dos retrovisor Tatuinho e a Cavazac Te pegar rindo na orelha, maloca na veia Te apresento, é os menino drag Falado, não atura um coque na gulha da sociedade Veia na canela, cabelinho na régua Te pegar rindo na viveira Fazer de nada, poucas ideias Veia na canela, cabelinho na régua Te pegar rindo na viveira Fazer de nada, poucas ideias Acelera forte Já tá da Berking No meio da favela Vendo a patrocinite Faz o convite Existe ver o que é pra elas Não manda um salve Deixa avisado Que a tropa tá sem limite E na tranquilidade Nós é debochar Agora vivendo um novo equipe Então eu vou acelerar Ah Então eu vou acelerar Ah Então eu vou acelerar Tirando de gira e cantinho de lombada Eles tentam, eles tentam me pegar Mas não vai, mas não vai Então eu vou acelerar Ah Então eu vou acelerar Ah Então eu vou acelerar Então eu vou acelerar Ah Ela me viu quando eu passei de vestró Ficou posado e quer jogar o rabetão Aqui não, não dava nada No tempo do busão Mundão girou Nós lançou um canhão Ô busão Ela me viu quando eu passei de vestró Ficou posado e quer jogar o rabetão Aqui não, não dava nada No tempo do busão Mundão girou Nós lançou um canhão Ô busão Acelera as bichudas Nós o toque dos torpedão A saqueira Que é hip na bunda Quer subir no meu garupão E os traque piloto de fuga E os menores já passou a visão Que se brota qualquer viatura Nós vibica no meio do balão Acelera as bichudas Nós o toque dos torpedão A saqueira Que é hip na bunda Quer subir no meu garupão E os traque piloto de fuga E os menores já passou a visão Que se brota qualquer viatura Nós vibica no meio do bailão GM É o GM No beat Replacando o meu zão Ha, ha Ba, la, la, tu, 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 tu Ae, GM Diretamente His thugs love fuck His thugs love fuck His thugs love fuck His thugs love fuck His thugs love fuck